Olha que ideias legais Isso aqui é de kumbuka, super, hiper artesanal São brinquedos para as crianças fazerem música Esse aqui, olha, são de castanhas Olha que lindo, são coisas artesanais, não é plástico Olha esse aqui, todo mundo tem essa árvore Principalmente nos países tropicais, olha que legal Aqui tem três brinquedos que as crianças amam Fazem barulho São todos naturais, olha, esse aqui é só o semento Olha